Vamos preparar o cuscuz de frango, mas na forma de bolo inglês e com ovo picadinho, como se fosse um jardim de pedra portuguesa. Então vamos começar o preparo? Olha só, panela grande, fogo médio. E ela não precisa estar muito quente não, porque a gente vai dar uma douradinha aqui no bacon. Pois é, vai bacon nessa preparação, que tem que estar picadinho e não precisa pôr óleo, ele vai dourar na própria gordura. Aqui tem meia xícara. Aqui é coisa rápida, assim, começou a soltar a gordura, você vai ver que ele vai começar a dourar. E já já a gente transfere para um pratinho aqui, para ele não continuar dourando, a gente não quer que fique também por uruca, né? Só para ter uma coisa de sabor, a gente transfere e aí sim vai começar a fazer o refogado com os outros ingredientes. Está quase bom. Eu só vou pegar uma escumadeira, porque eu quero que a gordura fique na panela. Deixa eu soltar. Você está vendo que tem uma boa quantidade aqui de gordura, né? É por isso que eu vou pegar com a escumadeira. Sacou? Já vou passar para cá. E lembrando, assim, que o bacon já é salgado, né? Por isso, eu vou juntar aqui a cebola, que já está picadinha, e vou colocar o mínimo de sal nesse momento. Só vou aproveitar agora, um, dois, três e já, para raspar um pouco o fundo e aproveitar esses sabores aqui. Aí vai um pouquinho só de sal. E tem aquele ponto, assim, que a Aline destacou, que é legal de lembrar, que essa é uma receita que costuma ser servida fria. E por isso, o sal precisa ser um piquinho a mais. Burchou. Vou juntar dois tomates, sem pele, sem semente. E aí a gente pode já dar esse mexidão aqui. Ver que a base desse cuscuso aqui é muito parecida com o da Aline. Aqui a gente muda, né? Principalmente, em vez de camarão, vai um pouquinho de bacon e frango. E a decoração também, a apresentação do prato vai ser bem diferente. Assim, você fica com várias opções de cuscuz paulista para você incluir aí no seu repertório. Afinal, hoje é o dia do cuscuz paulista aqui no Cozinha Prática. Olha, nesse ponto que o tomate já amoleceu, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite, meia colher de sopa e vai um pimentão pequeno, verde, sem semente, picadinho e um pimentão vermelho. Muito bem. Extrato de tomate, uma colher de sopa. Já vou misturar aqui. Como não é uma receita baiana, eu não preciso colocar número ímpar de alho, vou colocar dois dentes de alho picadinhos. Você sabe, né, que tem essa história na Bahia, que número par não tempera. A pimenta que eu vou usar não é a malagueta, que eu acho mais intensa. Vai ser a dedo de moça, uma sem a semente, que assim ela fica um pouco mais suave. Um minutinho aqui, só para vir o perfume do alho. Bom, eu vou colocar aqui três xícaras de chá de um caldo de frango. Na verdade, é o frango que a gente vai usar aqui, que você pode considerar um filé, ou seja, meio peito. Você vai cozinhar em um litro d'água e vai colocar uma cebola cravejada. Se quiser colocar a cenoura, pode. Eu não coloquei, eu coloquei só a cebola cravejada, uns grãos de pimenta, pimenta do reino. E você pode colocar também um pedaço da casca de limão, que dá um perfuminho. Coloca o frango para cozinhar. O frango a gente vai desfiar e usar aqui no recheio. E o caldo, esse caldo que sobrou, três xícaras, é o que a gente vai usar aqui para fazer esse molho, né? Pode considerar uma colher e meia de chá de sal. Sempre uma medida nivelada. Agora, para a gente transformar esses ingredientes aqui num caldo bem saboroso, a gente precisa de 15 minutos cozinhando, porém, antes, precisa ferver. Por isso, eu vou deixar fogo alto. Quando começar a ferver, a gente baixa o fogo e conta os 15 minutos. Enquanto isso, eu já vou fazer a decoração aqui da forma, que eu achei, assim, um jeito muito simpático de servir esse cuscuz. Então, aqui tem um monte de folhas de salsinha, que você vai simplesmente pegar o lado mais verde e colocar para baixo. Aleatoriamente, não precisa, assim, caprichar muito. E a gente vai decorando esse fundo com folhas de salsinha. Além disso, você precisa saber que eu cozinhei três ovos por sete minutos, né? Quando a água começa a ferver, você coloca o ovo na água e conta sete minutos. Depois, deixa esfriar. E esses ovos estão picadinhos aqui. É só isso, não tem mais nada, é só ovo. E é esse ovo, assim, que a gente vai colocar por aqui. E aí, eu vou colocar esse ovo picadinho aqui por cima das folhas, tentando não tirar muito do lugar. Quero manter esse desenho. Você vai ver que simpático que fica. Muito bem. Delicadamente, porque eu não quero mexer as folhas de lugar, eu vou só tentar aqui espalhar um pouquinho, mas na hora que a gente transferir a massa do cuscuz para cá, também o ovo vai acomodar. Pronto. Então, agora, a gente pode ir para o passo a passo da massa. Olha como muda de cor aqui o caldo. Fica bem rico, né? Intenso. Então, nessa hora, a gente pode colocar dois palmitos cortados em cubinhos. Palmito em conserva mesmo, tá? Não precisa ser fresco, não. Meia xícara de azeitona verde picadinha. São esses ingredientes bem característicos dessa receita, né? E eu vou colocar também três quartos de xícara de milho. Lembrando que esse milho está congelado. Então, a gente precisa dar um tempinho aqui para ele descongelar antes de juntar os outros ingredientes. Mas é coisa rápida, coisa de dois, três minutinhos. Olha só, o frango que já está desfiado, justamente aquele que eu usei para preparar o caldo, se você quiser medir, são duas xícaras. Já vou juntar três raminhos de salsinha picadinha. Dose dupla, né? Ela vai na decoração, mas vai aqui para temperar também. E três talinhos da cebolinha, que combina super bem com o frango, com o milho e, principalmente, com o bacon. Deixa eu só dar uma misturada aqui. Ó, que riqueza! Vai o bacon e já está na hora de juntar a farinha de milho. Olha só, nessa receita, a gente vai usar tanto a farinha de milho como a farinha de mandioca. Mais farinha de milho, né? Que é a mais característica e um pouquinho da de mandioca. Aqui, esse medidor é de um quarto de xícara. Então, eu vou juntar quatro vezes aqui a farinha de milho, porque eu quero colocar uma xícara da farinha de milho. e pode ir mexendo, assim, à medida que vai colocando. Essa farinha aqui que eu estou usando é a farinha de milho amarela, né? Flocada, que é a tradicional para preparar o cuscuz. Eu vou só colocar as últimas duas aqui, daí eu mexo bem. E depois eu coloco a de mandioca, que vai dar esse sabor, assim, interessante para essa preparação. Eu acho que você vai gostar. Antes que endureça completamente, eu vou colocar um quarto de xícara da farinha de mandioca. A gente vai cozinhar essa massa aqui até ela formar uma espécie de uma película aqui no fundo da panela, ficar bem pesadona, assim, bem grossa. E aí, sim, a gente pode passar para a forma. Olha aqui, já começou a formar essa película aqui, mesmo passando a espátula de silicone. Pode desligar. Bom, esse começo aqui, para a gente não desarrumar a decoração, eu vou colocando, assim, essas colheradas aos poucos, delicadamente. com um jeitinho. Pronto. Agora aqui vai começar a ficar mais firminho. Eu vou preenchendo. Aqui tem lugares que eu estou vendo que a gente está sem a massa. Vou colocando. Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma leve aqui, ó, ajeitadinha, sem sair do lugar. E agora eu vou colocar com um pouco mais de agilidade. E agora a gente já começa a dar essa alisada aqui. A minha avó, Rita, que adorava servir essa receita. Olha, tinha muito, assim, nos encontros familiares. Acho que até no Natal, se eu não me engano, tinha também. Assim como o cuscuz da Aline, esse aqui também precisa de geladeira, duas, três horas. Depende do dia, né? Se está um dia mais quente, pode deixar pelo menos três horas. Mas o ideal é deixar de um dia para o outro. Vou fazer assim. Vou colocar ele meio na diagonal, que eu acho que vai ficar bonito. Então já medi aqui e virei. Uau! Não, fala sério. Olha que coisa mais linda! Tchau, tchau! 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 Tchau.